Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu trago um tema muito importante aí pra quem tá finalizando a sua aplicação. É o Políticas de Privacidade, tá? É um tema muito polêmico aí no canal. Todo mundo pede pra falar um pouco sobre isso. Nesse vídeo, eu vou falar temas básicos pra você implementar na sua aplicação, tá? E, mais uma vez, não esquece. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, aperta nesse botãozinho vermelho aí, tá? Me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo relevante pra você, tá? Se inscreve lá no grupo do Telegram se você quiser ser avisado assim que eu lançar um vídeo novo, tá? Então, bora lá? Bora pro vídeo! Bem, galera. Pra gente começar aqui, é o seguinte. Eu vou explicar alguns... algumas... algumas nuances aqui da privacidade, tá? Tá? Tabela aqui, privacidade. Todos os seus aplicativos devem ter regras de privacidade, tá? Porque você pode... sei lá... qualquer usuário mais avançado aí pode acessar os dados sensíveis que tá na sua aplicação, tá? Isso não é legal. Então, é o seguinte. Aqui na data... na... na... na aba data, você vai vir em privacidade. Eu criei aqui já duas tabelas. Tabela usuário e tabela user, tá? E produto aqui. Seguinte. Nós vamos começar aqui com o usuário. E eu vou apagar aqui tudo aqui. Pra gente começar aqui a fazer algumas... algumas regrinhas, tá? Eu vou colocar assim. Regra somente administrador. Somente admin. Vou colocar esse nome assim. E aqui... Veja o que ele me trouxe aqui, ó. Essa aba abaixo aqui... É todos... a prevenção pra todos, tá? Então... Se for dados sensíveis... Você não quer que qualquer pessoa veja? Pode desmarcar tudo aí, tá? Deixa sem ninguém. E aqui... é onde você vai colocar a sua regra, tá? Vamos lá. Eu criei aqui... em usuários, ó. Tem uns tipos de usuário, tá? Que eu criei aqui no option sets. Que é o admin e o membro. Administrador, administrador da aplicação ou membro, tá? Então... seguinte. Aqui em privacidade... Eu vou colocar o seguinte. Quando o usuário atual... Tipo de usuário... For... Administrador... Ou admin... Aí... Ou eu posso deixar todos os campos, tá? Que ele pode ver todos os campos aqui... Achar isso em buscas... E ver arquivos... Juntamento com... Que tá trazendo junto com os arquivos aí. Você pode ver. Ou você pode desmarcar essa opção aqui... E você selecionar... Quais campos você vai permitir... Que o administrador veja, tá? Então, como administrador... Eu vou dar todas as permissões, tá? Pra ele ver... Aqui todos os dados do... Do usuário. Eu criei aqui dois usuários já... Três na verdade... Tá? E esse dois aqui é... É administrador, tá vendo? E esses dois membro. Então vamos lá. Eu vou rodar aqui como... Com administrador. E aqui. Ele me trouxe... Todos os dados... Dos usuários, tá? Telefone... Nome... Foto... Enfim... Todos os dados que você tenha na sua aplicação. Agora... Nós vamos mudar aqui... Essa regra, tá? Vamos ver aqui... Eu vou tirar todos os campos... Ou vou... Ou vou... Não... Vou criar aqui... Uma nova regra. Somente... Tá assim... Membros... Membros, tá? Agora... Quando o usuário atual... Tipo do usuário... For... Membro... Eu não quero mostrar tudo... Tipo... Telefone aqui... Telefone é um dado sensível, né? Eu não quero... Que o membro veja o telefone dos outros. Tá? Então... Eu vou mostrar só a foto do perfil... E o nome do usuário. Tá? Eu vou atualizar aqui... Veja que eu estou atualizando... Eu vou ver tudo... Porque eu ainda estou... Eu ainda estou logado como administrador, né? Isso... Então... Eu tenho aqui a PPData... Eu vou logar com esse aqui... Que é membro, tá vendo? Rodar com ele... Pronto... Ele é um membro... Ele só pode ver aqui agora... A foto... E o nome do usuário... E isso você vai filtrando isso aí... Para todos os campos necessários... Para a sua aplicação, tá? Aqui vai estar todos os dados para você... Tá? Você pode retirar aqui também... Para não achar em busca... Não permitir o auto-bind... Ou auto-bind é esse aqui... Tá? Então... Aqui é o de membro, tá? Você pode fazer isso aí... Para visualizar... Para você mostrar dados... Específicos... Para diferentes tipos de usuário... Tá? E eu como eu já botei isso aqui... Em direitos de buscas... Vamos colocar de novo... Até agora eu mostro... Tá? Seguinte... Agora... Eu vou... Vim aqui... Em produto... Eu criei um produto... Com uma tabela chamada produto... Tá aqui, ó... Produto... Ele tem a descrição... Stock... Foto... Nome... Tá? E o seguinte... Eu criei aqui uma regra... Vamos lá... Criar essa regra novamente... Somente... Criador... Veja que quando eu coloco aqui, ó... Quando... Você pode colocar... Com o usuário atual... Ou o produto, tá? O usuário atual... Vamos lá... Quando o usuário atual... For... O criador... Do produto... Quando for o criador do produto... Isso serve para quê? Sei lá... Uma aplicação de... 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 Delivery... Sei lá... Que você cria catálogos... Que você cria... Novos produtos... Você vai exibir somente... O que aquele produto... Que aquele... Aquele dono... Daquele restaurante criou, tá? Você não vai... Não quer exibir... É... Dados... De outros produtos... Que outros... Outros donos... De... De aplicações criou, entendeu? Aplicações não... De outro restaurante... De outro... Estabelecimento criou... Você só quer mostrar... O que você criou... Tá? Então... Então você marca... Deixa desse jeito... O restante... Você retira também... Você não quer mostrar... Pra ninguém que não seja... Criador... Tá? Então você desmarca tudo aí... E... Vamos lá... Vamos testar aqui... E eu vou... Eu vou criar um produto aqui... Eu tô logado... Eu vou colocar um textinho aqui... Pra gente ver... Quem é que tá logado, tá? Vou colocar aqui... Beleza... Seguinte... Agora... Eu vou criar aqui um produto... Tá? Vamos lá... Produto 1... Stock... Sem... Descrição do produto 1... Opa... Vou colocar qualquer foto aqui, tá? Somente pra... Pra ilustrar... Vou criar um produto... Beleza... Criei aqui o produto aqui, ó... Produto 1... Stock 100... Descrição do produto, tá? E o botão de editar... Então vamos lá... Criou o produto 1... Agora eu vou logar aqui... Com... Um outro... Usuário... Tá? Com esse usuário aqui... Estou logando nele... Ele é administrador, tá? Ele pode ver todos os dados... Tá vendo? Daquele... Do usuário... Mas o produto ele não vê... Tá? Se você quiser colocar... Pra que o administrador veja... Você vem aqui em privacidade... Cria uma nova regra... Para administrador, tá? Ó... O administrador pode ver tudo... Tá? Beleza... Vamos lá... Agora... É... Aqui na verdade... A gente colocou lá... Naquele botão para editar... Nem precisava... Porque... Você não vai exibir... Dado... Para nenhum... Usuário, né? Isso? Que não seja... O criador... Ah... Outra coisa... Que você aí... Como eu já falei... Você pode... Editar aqui... Colocar quais campos... Você quer exibir, tá? Outra coisa que tem... Bem bacana aqui... Na privacidade... É o seguinte... É a questão de... API... Se você vir aqui em API... Você pode habilitar... Habilitar aqui, ó... Enable Data API, tá? Para você exibir... Seus dados... E aqui tem as tabelas, tá? Que você pode compartilhar... Aqui em privacidade... Aqui em privacidade... Assim que... Cadê? Ah... Eu não selecionei lá... Você pode colocar em produto... Em produto... E usuário... Você vai vir aqui em data... Veja que apareceu... Aqui agora... Outros dados... Além daquele... Outras tabelas... Além daquele... Daquelas que a gente tinha, né? Aqui agora você pode... Permitir... A modificação... Via API, tá? Você pode deletar... Via API... E você pode criar... Via API... Quando você habilita... Aqui em Settings... API... Habilitar a data, tá? E habilitar a tabela que você quer... Fazer a alteração via API... Esse vai ser seu endereço... Seu endpoint, tá? Então... É algo bem bacana também... Para você colocar nas suas aplicações... Se você necessita... Exibir seus dados... Para modificar via API... Aqui você pode criar... Regras de privacidade... Para essa API também, tá? Que na verdade... Você deve criar, tá? Então... É... No mais... É basicamente isso... Que eu tinha para... Falar para vocês... Aqui as regras... Vocês criam do jeito que você quiser... Com o usuário... Com o produto... Você pode colocar assim... Quando esse produto... For... Usuário... Cadê aí? Ah... Tipo de usuário... Não... Um momento... Quando esse produto... Creator... For... Usuário atual... Tá vendo? Você pode tanto com o usuário... Como com o produto... Então vamos lá... Vou logar novamente com... Aquele usuário que a gente criou... E agora ele vai aparecer o produto... Cadê? Não foi esse que criou... Esse... Cadê? É isso, cara... É isso, não é não? É isso aqui... Cadê o nosso produto? Eu modifiquei ali, não foi? Privacidade... Disse produto... Crê... Disse corrente usa... Aqui, cara... Eu retirei... Vamos lá... Eu não estava exibindo nenhum... Nenhum campo, tá? Agora ela apareceu... Então é isso galera, mais uma vez Muito obrigado por ficar comigo até aqui E não esquece mais uma vez Se inscreve aí no canal, me ajuda bastante Mais uma vez, muito obrigado E até a próxima